A gente se arretada, faz lame no mundo inteiro E fez questão de vir aqui pra estudar nosso tempero Descobriu que no Nordeste, a gente gostou de coentro E criou nosso sabor, essa marca só dá dor Nosso sabor é lame, fefefeito no Nordeste Galinha, carne, costela, tela, tela, rei Esse já passou no teste, 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 rei Esse lame é rochedo, como o povo nordestino Qualquer faça descedor, não precisa ser grafino Esse lame é danado, o coentro é cheiroso, só de sentir, você percebe? Até eu fico falando! Nosso sabor é lame, 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 rei Contraboa do Nordeste, teste, teste, rei Tempera do coentro, entro, entro, rei Esse é cabra da peste, teste, teste, rei Essa marca é porreta, saiu lá do oriente Chegando aqui já construiu a fábrica pra gente Tem coentro no tempero, do jeito que você gosta Se a fome vem chegando Nosso sabor é a resposta Nosso sabor é lame, lame, rei Esse é feito no Nordeste, teste, teste, rei Galinha, carne e costela, tela, tela, rei Esse já passou no teste, 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 rei Nosso sabor é lame, 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 rei Com sabor do Nordeste, teste, teste, rei Tempera do coentro, entro, entro, rei Esse é cabra da peste, teste, teste, rei Nosso sabor é lame Mecadro, entro, 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 entro tro, entro, 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 entro entro, entro, entro entro, Obrigado.